Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Oh guardião, oh guardião, multa aí, oh Multa aí, pessoal, olha lá, olha lá, multa aí Peraí, deixa eu... Quem tem de chinês aqui? Quem tem de chinês aqui? Olha, tem dois Vamos ver se conseguiu os dois traduzirem aí, vamos lá Cada um traduz um pouquinho, vai Pergunta pra ele o que ele veio fazer aqui, pergunta pra ele o que ele veio fazer aqui Não, liga o seu microfone Tá ligado, tá? Que? I-shin-ho-ga-ga-ga-ga Xelá-na-na-ruba Que que ele falou? Eu vim da minha casa Da casa É isso aí? Aqui, ó Mais ou menos Mais ou menos já a tradução dela já... Não, ele fala meio estranho É um chinês meio estranho? É. Então pergunta pra ele o que ele veio fazer aqui. Aí... Ele veio se divertir. Vem se divertir! Entendi. E fala pra ele quanto tempo ele vai ficar aqui no Brasil, se ele veio lutar... Ele mora aqui. Ele mora. Mora aqui, né? E ele veio demonstrar... Não, peraí, peraí. Pergunta pra ele de onde ele veio. Que lugar da China? Maca... Tóquio. Tóquio. Não, não! Tóquio! Onde é? China. China? Não é do Japão, é da China. Japão. Ah, ele não é japonês, ele não é chinês. Não é isso que ele quer dizer, né? Sim. Ele sabe lutar? Pergunta esse. Ele sabe lutar? Ele podia demonstrar um golpe pra gente? Ah, legal aí. Uma salva de palmas. Aê! Ali, nele lá. Eu? Não, aqui ó. Nesse aqui, melhor. Pode ir, pode ir firme. Segura, segura. Espera. O que que ele quer que... Ele quer que... Ele quer que... Segura nele. Ah... Fala. Você segura nele. Eu? Então traduz, tá? Ok? Você tenta atacar ele. O que que é? Tenta atacar ele. Melhor... Ele tem medo de machucar, mas não é cravo e magarra. Ah, Paulo. Pra apagar. Tá bom. Tá bom, deixa... É melhor. Uma salva de palmas pro chinês, aí. Vem. Vem, guardião. Obrigado. Isso. Chega, né? Pessoal não tem respeito aqui. Vem cá. Vem cá. Uh! 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 3, 2, 1, olhos abertos! Peraí, o que que é? Ela falou aqui também, peraí Edu. O que que é? Que é pro pessoal parar de... Aí, gente. Não, ele pegou mais multa aqui! Ele pegou daqui! Não, a gente tá... Não, aqui... Não! Uh! 3, 2, 1... Olhos abertos! Por que eu tava dançando aquele do chinês lá? O que aconteceu? Ah, eu... Ah, eu... Ah, eu gosto dessa música. É boa? Mas tá atrapalhando, cara. É... É que o pessoal tava... Ah, desculpa. É, toma cuidado, né? É, show de hipnose, não é de dança. Entendeu? Peraí, pra... Vem, vem cá, vem cá. O que 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 tá acontecendo? Cadê? Ou... Aguadinho... Vai faltar puta lá, ó... Não, mas... Puta aqui, ó... Você... Senta aqui, ó... Não... Pode sentar aqui... Senta ali. Que pariu... Bagasaki, Hiroshima. Que pariu... 3, 2, 1, durma. Puta que pariu... Puta que pariu o quê? Que que é? Puta que pariu! Não... Não vem cá, Aguadinho. Não adianta. O que que é? Não adianta. Olha, ó... Mas fica tranquila, sabe por quê? Porque só nesse teatro aqui, nós já falamos pra ele isso daí... Já fizemos esse show. Pelo menos... 33 meses. 33. O que que... O que foi? 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 Cadê? E aí? Aham... Eu não podia fazer uma estágia. Vai ter muito dinheiro! O que foi? Como eu ganhei? O que foi? Eu nem joguei na lega. E você ganhou? É muito bom! E aí, você veio com quem mesmo? Com minha prima! E aí, tá dormindo? Você vai dividir com eles? A gente vai viajar! Você vai dividir? Eu vou com ela! Você vai dividir? Você veio com quem aqui? É seu pai, você vai dividir com ele, né? 33, é! Ai, 33! A segunda pega, tá? Deixa eu abrir a caixa! Eu tenho aqui um martelo hipnótico! Esse martelo é hipnótico! Sempre que encosta na testa de vocês, vocês dormem! Vocês dormem! Entram naquele estado de sono profundo! De transe profundo! Quer ver que legal? Até caiu um pedacinho do martelo! Esse martelinho tá dentro! Esse martelinho tá dentro! É muito bruto, né? É muito bruto, né? Pum! 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 Segura, pião! Pum! 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 Martelinho! Pum! Pum! Vou pôr o martelo novo. Oh, meu Deus do céu. Segura a galera. Isso bem firme aqui na cadeira. Isso, bem firme. Firme. Juta a cadeira dela. Calma, mano. Não mexe mais. Sobrou dois. Casal. O que é? Você não tomou banho. Você não tomou banho. Com você, eu não consigo jogar o martelo. Eu não tenho esse poder. Eu vou dar o pó na sua mão. Segura. O que é? Tá o pó, então. Se quiser dormir, é só jogar. O chinês. Faltou o enxertinho. Tá. Segura aqui o martelo. Esse é seu. Segura aqui. Isso. Ah, é. Pera aí. O tradutor 3, 2, 1. Somente que eu estou encostando olhos abertos. Traduz para ele, tá? Eu vou falar para ele aqui. Ele vai deixar o martelo aqui, segurando aqui. Pede para ele levantar a mão. Pede para ele levantar a mão. E agarro malá. Isso. Isso. Deixar assim. Segura um pouco mais no meio do martelo. Mais no meio. Fala para ele. Taca lá. Isso. Assim. O martelo não pode... Pronto. Aí ele fica olhando para o martelo. Fala para ele. Isso. Fala para ele que o martelo tem um ímã aqui, ó. Daqui para a testa dele. Tem um ímã. Ele vai tentar segurar o martelo e vai perceber que ele não consegue. Ele não pode encostar na testa dele. Quando eu soltar o dedo, o ímã vai começar a atrair. Fala para o... Tum. E aí? Gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo. Se inscrever no nosso canal. Esse é o próximo vídeo.